Olá pessoal! O que eu joguei por último, eu não lembro do jogo como é que se joga, mas vamos lá. Eu lembro que eu tinha parado uma parte meio chatinha. Já foi. Aqui? Aqui. Espera. O que é isso? Eu tinha deixado coisa, olha. Que loucura. Não tem lugar pra cá não, né? Acho que eu tenho que descer. Descer. Agora vem pra cá. Vem pra cá de novo. Pulou. Tem coisa pra subir aqui. Eu não tenho foco suficiente pra atirar em ninguém. Eu tenho como preparar foco. Pasco de vigor. Defesa. Eu não tenho nada pra foco. Prepara 10 de vida. Não tenho nada. Eu não consigo. Não, não tenho foco. Eu estou pegando fogo. O problema é que eu não estou conseguindo enxergar direito. Ai, vamos lá. Posso usar. Toma, seu ridículo. Pronto. Oh, meu Deus. Ele parou, né? Parece que sim. Ai, que bom. Ele para. Oh! Parece que eu fico mais pesado. Mas demora muito. O que é isso aqui? Resistência cálida, gélida. Pestilenta e elétrica. Aumenta a defesa em 8%. Mamada! É isso. Oh! Peraí. Peraí. Cadê? Eu posso subir aí? Ih, mano. Por que é que eu não posso subir? É o caminhãozão. Ah, é. Tem dois caras aqui em cima, né? Oh, meu Deus. Espera. Espera que eu desaprendi. Eu usei o Perry nos dois. Eu levei o Perry. Eu levei o Perry. Não, que eu vou aparecer. Não, que eu vou aparecer. Não, 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 não. O problema é que ele... Ah, mano. Toma fogo. Ah, mano. Toma fogo. Ah, sacanagem. Ele usa escudo. Não. Não. Ah, não. Esse mago aqui não tá funcionando muito bem, não. Não tá funcionando nem um pouco bem. Esse mago aqui não tá valendo a pena. É mais que ele tem dois inimigos. Será que... Será que não é mais fácil eu ficar trocando de... 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 De arma? Pelo menos nesse aqui. Não. Eu não posso usar, né? Mas eu vou usar aqui. Só... Por enquanto. Depois eu troco. Ah, meu Deus. Não. 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 Vou super aumentar meu foco quando eu passar de level Aqui, nesse jogo, eu não lembro Mas eu acho que depois que você mata alguém Ele não aparece de novo Ah, não Fogento, não apareceu Mas eu não consigo chegar ali Não consigo chegar aqui Tudo bem, então Já cheguei levando porrada Devei parry, devei parry Tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui Ah, mano, para de me incomodando parry Isso, dá parry pro lado errado Acho que ele tem... Mano Mano, caralho, cara Eu sou muito ruim Vai tomar no co 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 Eu não consigo Eu vou ter que usar Possão de vigor Foda-se Ficou de saco cheio já Ah, mano Porra Muito ruim jogo assim Ódio Caralho Bora Tá, tá, tá Bora, bora, bora Puxei já Merda dessa missão Trinta anos para fazer a missão Porra do vigor acaba Não tem foco pra nada Tá, tá Tá, tá Tá, tá Sobe filha da puta Muito bom Eu não tenho foco suficiente para tacar bola de fogo ali nele O outro voltou com a vida toda cheia O outro voltou com a vida toda cheia Tô tentando dar parry nesse esputo e ele não vai marcar um O outro voltou Porra do tempo Caiu um To-ma Ai meu Deus Tá Tome Ai meu Deus Tome e o que sobrou e é a ajuda melhor melhor tá é o saco vale a pena trocar e para eu voltar e agora que seja bom qualquer forma e eles não voltam né eu matei a cara eu não tenho alguma coisa para cá não eu acho que vai ser onde eu acho que eu vou acabar caindo onde eu a puta morra não não como é mais de novo meu deus, 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 eu vou matar ninguém ali não eu vou matar, oh meu deus, que isso, meu deus, eu não tô conseguindo enxergar nada direito, mano, dá licença mano, não, eu não tô conseguindo enxergar nada, eu não vou lutar com mais ninguém eu não consigo enxergar o que tá acontecendo missão de merda do caralho bora, 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 os inimigos acho que não voltam pelo menos, o mínimo vou passar reto, foda-se detrimento do caralho, não dá pra ver nada direito ridículo, missão de merda, odiei essa missão troço idiota se tiver mais dessa coisa assim, eu não vou querer passar reto, não vou ficar matando inimigo não, foda-se passa, 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 passa passa, 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 passa ele conseguiu acertar ainda como? não sei fica aí Muito bom Meu Deus do céu Acho que as minhas armas já devem estar Não só as armas, ali 70, cara 70 de 100 O tanto que eu já morri aqui nessa merda Será que vale a pena Continuar jogando esse jogo? Será que vale a pena? É um jogo lindo? É um jogo lindo Agora ele tá funcionando bem? Tá funcionando bem Ele tá com 100 FPS Tá muito bem, obrigado Mas será que vale a pena me estressar? Assim Mano Qual a dificuldade, cara? Qual é a dificuldade? Essa é a merda Por isso que o pessoal fala Eu tô, na verdade Eu não tô seguindo a minha própria regra Que uma das minhas regras É sempre focar no gameplay primeiro E o gameplay é o que mais Tá me deixando na mão aqui No caso, eu Sendo ruim E eu tô seguindo só pelo visual Porque eu achei o visual lindo Eu achei o visual isso, aquilo Aí eu tô jogando Ele prendeu Ele prendeu Ele prendeu Ele prendeu na porra da pedra Ele prendeu na pedra Vamos lá Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Pra cá Pra cá O que é isso aqui Jesus Cristo O que houve? O que houve? Foi impossível Equiparar a flor de Iona A flor rasgou as frases E transformou a caverna Ao meu redor Preciso encontrar marcos O que é isso? Pera Pera O que que é? Ui Ah, tem picareta aqui Bom Pelo menos acabou, né? Aquela coisa de ficar Sem conseguir enxergar direito Nossa senhora Dez anos Batendo com a picareta Granito Tem mais recurso? Esse recurso se esgotou Tá Bom Acho que tá pois é, né? Tem coisa aqui? Tem coisa aqui Osso humano Ah, chuta Voltei pra esse Filha da puta Ô seu corno Desgraçado Ok Eu passei de level, mas eu acho que dá pra passar mais de level ainda, porque eu ganhei uma poção média. Passei de level de novo. Passei. Então vamos lá. Vamos mexer no vigor, no foco, no peso. Na inteligência e na vida. Sobrou um. Foco. Pronto. Vamos cozinhar alguma coisa. Não tem nada pra cozinhar, eu não consigo cozinhar, eu não tenho mais que comer comida. Eu gastei toda a minha comida nessa porra desse negócio. Eu tinha 700 milhões de comida. Gastei tudo aqui, mas tá perto. A merda desse lugar. Caralho. Que ódio. Pegar o mapa de volta. Ele vai ficando escuro, né? Com o passado do tempo. É como se ele fosse procedural. Tem coisa ali embaixo, mas eu não vou pegar ele não. Quero que se foda. Ó, aqui ainda tá dando um FPSzinho estranho. Mas eu acho que é a iluminação do luar. Então, vamos mexer. Tá equilibrado. Ver se melhora. Corre. Ele não fez isso não, né? Ele não fez isso não, né? Ele não fez isso não, né? Mano do céu! Olha a merda que aconteceu! É não, eu não tô acreditando nisso não. Não, tô mesmo. Dá licença, não sei o que eu vou fazer mais não na minha vida. Deixa eu ver se tem como empacar. Dá licença, gente. Deixa eu ver se tem como empacar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Cara, dá licença, deixa eu tentar arranjar um lugar para salvar aqui fora. Nossa senhora é pior. Só que a porra do FPS também está ajudando, bota essa merda de desempenho, caralho, perna, agora está 60. Qual o lugar mais próximo? Ah, está aqui, é ali embaixo, vamos lá. Vamos salvar aqui, amor de Deus. Salva! Porra, saco, pior que eu não tenho nada que eu possa fazer. Os trocinhos não apareciam nenhum. Oi! Vou falecer. Não vou não. Nossa, mas ele demora muito para encher foco. Será que vale a pena eu ser um mago aqui? Estou começando a achar que não vale. Eu queria muito ser um mago. Mas eu estou cogitando aqui. Requisitos. Pior que eu tenho, eu estou botando foco. Acho que não tem como tirar, né? Eu vou me arrepender de ser um mago aqui, cara. O que eu faço? Não fica pulando, não. Vou subir para aqui. Onde é que eu vim parar? Espera aí. Estou subindo para um lugar que não era para subir. Agora que eu vi, agora que eu vi, agora que eu vi, agora que eu vi. Não, dá licença. Agora que eu vi, cara. Eu não tinha visto que era um inimigo. Dá licença, dá licença. Não, dá licença. Ah, meu Deus. Eu não vou morrer. Toma fogo. Cadê a habilidade que faz com que eu ganhe mais foco na porrada? Quanto mais eu bato. Meu Deus, um bicho estranho. É, eu não ia conseguir nunca. Eu não ia conseguir nunca. Eu não ia conseguir nunca. Eu estou... Eu pego fogo. Eu estou sinceramente cogitando. Não ir para ali. Vamos lá. Vamos descer. Vamos, vamos, vamos continuar. A missão que estava antes. Aqui, ó. Uma ervazinha. Bateu o chefão. Era só entrar na cidade. Eu estava morrendo de graça. Deja, não vai viver. Vamos lá. Vamos lá. Não pense que apenas porque você ficou erra do efeito... Você é um alimento. É tudo bem, Winnic. Desculpe por a falta de hospitais. Meu amigo aqui tem o seu guardo por uma boa razão. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those Things towards our city How did you manage to slay that monstrosity? My god Your Serum The Watcher's call has been answered Ha! I told that old coot he was wasting his time For once I'm glad I was wrong Serum In the flesh and on our island I thought you'd be taller Your kind's welcome within our walls I trust you'll find a home here Seek the Watcher Up in the rookery Welcome To sacrament Hmm Ok Bonito Opa Viagem rápida desbloqueada Pera aí Pera aí Oh meu Deus Meu FPS No caralho Sabe o que eu acho? Eu tinha visto no patch notes Eu tinha visto no patch notes Que Tem um Um problema no jogo Que quanto mais você joga Quanto mais tempo você deixa ele aberto Mais ele vai tendo um leak de memória Comerciante Podem vender Não, não é isso Eu queria Música É Hã Hum o que é isso aqui? Olha, dá para fazer coisas e dá para vender né, então eu vendei isso aqui, vendei isso aqui cara, apesar de eu ter feito a maior burrice de todas, de ter virado mago Ah, eu acho que é porque ele vai ficar muito pesado para mim, não peguei Ah, eu posso infundir, botar runa, que isso, cajado é torcido Um relão pagou, é, dá mais um de Espera aí, ganhar 60, custo 12, aqui Opa Gostei Retorno A realidade mais personalizável, mas sim, que é também o espaço de Zóias Olha Amiga, você consegue encantar meu negócio, para poder botar paradinha Quero botar Quero botar Encantar Confundir runa Aqui Extraível ou extraível Aí Não, 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 não Tá, não tem problema, eu vou botar qualquer coisa e eu compro de novo Incê Um Tem Tem Um 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 O que é o que aconteceu? Ever since then. Catalaia, cemitério, mangue e urbão. Oi. Procura-se. Os Médicos da Praga, envenenamento, incêndio e homicídio. Uma seita de ex-médicos e acadêmicos que perderam suas famílias e a sanidade para a pestilência. Agora entrava uma guerra pessoal contra os que o consideram infectados. Como assim? Um steak em mim? Tá maluca? Eu sei o que foi. Eu peguei contra uma dessas plantas na marina. Agora eu posso sentir isso. Você tá corticária, bicha. Olha, assim... Eu tô real aqui cogitando se eu refaço o personagem. Eu super tô cogitando. Tô cogitando se eu confundir. Receita peixe no espeto. Não sei como vender coisa, mas... Vamos comprar. Panel de Runas. Uh! Tô real pensando... Se eu começo do zero fazendo um personagem porradeiro. Ou se eu tento continuar com esse de... De... De mago. Porque assim, gente... Me desculpa, mas eu sou uma bosta dando parry. E eu não sou muito bom com o enrolamento. Então, tô cogitando aqui. O que eu faço? O que eu faço da minha vida? Eu vou achar um lugar pra salvar primeiro. Até agora não apareceu. Cadê? Não tem lugar pra salvar aqui não? Tadinha Marido da taberneira Águas rasas perto do torreão dos navegantes Eu tava lá Não era ele que tava no... Ahm Tem nada pra cá Ai, que lindo Tá todo mundo falando pra ir pra Atalaia Mas eu quero saber onde eu posso salvar, cara Olha, o Marcos tá vindo pra cá Atacamento Eu preciso deixar o lugar pra salvar Eu queria ver se eu conseguia... Parece que eu tô saindo da cidade Aqui... É, dá pra fazer o Trash Travel Não... Não... Ao descansar em qualquer sussurro Você poderá viajar de volta para o sussurro primário em Sacramento Ao descansar no sussurro primário em Sacramento Você poderá viajar de volta para o último sussurro que visitou fora da cidade Pense com cuidado Pense com cuidado sobre quais sussurros você interage a partir de agora, já que eles definem o seu ponto de viagem saindo de Sacramento Ah, meu Deus... Então... No Fast Travel Eu vou pra aquele da floresta, né? Enquanto eu tenho que ir... Falar com o marido... É, o do mangue Ai, meu pai... Ai, papai... E o marido da taberna não tá pra cá Olha ele aqui, ó Olha ele aqui Vou colocar o marcador, mostrar o mapa É, gente Isso vai ficar pra próxima, tá? Na próxima a gente... A gente... Vê isso daí, tá bom? Vamos ver se eu consigo jogar direito Até! Bye, bye!